Ah, já tá vindo um pessoal diferentinho já, uma roupinha diferentinha já, é o Bop! Ó o águia, me deu o águia, comandante Abilton! Vai cair o águia! Levei um! Entrei na casa, invadi a residência! Invadi uma residência! Olha esse cara aqui, mano! Você tá louco, mano? O cara passando roupa... O que é isso? O cara é de 12 já dentro da casa, mano! Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui, novamente com 171, novo jogo brasileiro, que foi lançado em acesso antecipado na Steam já há algum tempo. O game que ainda está sendo desenvolvido, constantemente vem sendo atualizado. E toda vez que saem novas atualizações, eu procuro trazer aqui no canal. Se você não está sabendo, eu comecei uma nova temporada aqui do jogo, com as mudanças que teve, com as últimas atualizações. Venho mostrando tudo que teve de novidade, mostrando como é que tá o jogo e também acompanhando o game, tá? Então, se você ficar interessado, tem playlist já com muito conteúdo. Uma primeira temporada que eu praticamente zerei tudo que tinha pra fazer no jogo. E também tem essa nova temporada que eu tô fazendo, conferindo todas as novidades. Inclusive, no vídeo anterior, eu encontrei dois carros raros, né? Eu acho que são só dois carros que tem raro no jogo, tá? Não sei se foi acrescentado mais. Que é o Camaro e, se eu não me engano, é o Alfa Romeo, né? Então, eu encontrei os dois. O meu Camaro eu tinha tunado, só que ele não tá mais tunado, né? Como vocês podem ver aí. Eu não sei o que acontece, mas toda vez que tu salva o jogo, mesmo com o veículo aqui, o meu personagem, ele já começou com a roupinha que tava no vídeo anterior, né? Mas toda vez que eu entro pra gravar, ele tá com a roupa de motoboy. Pois é, eu não sei porquê. Eu entro aqui, eu tenho que trocar a roupa do personagem. E a customização que tava no Camaro não ficou salva, como vocês estão vendo aí. Mas como a gente já viu o Camaro, hoje eu vou pegar e tentar fazer algumas das coisas que vocês pediram, tá? Nos comentários, principalmente do vídeo anterior. A primeira coisa que eu quero fazer, né? Missão é ir lá e pegar aquela área de volta. Aquela área que eu tinha dominado, que é lá em cima do mapa. Eu tenho que dominar aquele território lá, que é o último território que faltou. No vídeo anterior eu tinha dominado ele, só que eles atacaram enquanto eu tava procurando o carro. E eu meio que ignorei. Eu priorizei focar no objetivo do vídeo, que era encontrar os carros raros e tunar. Então, hoje... Ah, e outra coisa. Pode ficar tranquilo aí, paizão. Eu vou tentar passar nos locais onde tem... onde tem provável spawn de carro também, pra ver se spawna o Alfa Romeo. Que aí, qualquer coisa, a gente já tuna ele também. Tive que fazer um pequeno corte aqui pra desligar a música do carro, né? Porque toda vez que tu... Até moto. Sim, a moto tem rádio. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Bom, vamos lá em cima. É... Na verdade, deixa eu primeiro passar no hospital. Vou passar no hospital e nos pontos que tem possível spawn de veículo raro. É aqui? É aqui já, ó. Aqui nesse... Nesse pátio, eu não sei se tem, mas... É spawn de veículo aí também, ó. O que é que é, paizão? Tu não ouvi tu gritar com a polícia no vídeo anterior aí, quando eles atropelaram, passaram por cima e ainda foram de atrás quando tu saiu correndo. Não ouvi tu fazer isso, não. Pô, eu acho que é mais vantagem eu andar com a moto, né? Acho que não tem esse negócio de spawnar. Ué? Acho que não tem esse negócio de spawnar... A probabilidade de spawnar carro é raro quando tu tá de carro, de moto. Tem essa moto aqui, mano. Não, essa moto já tem no jogo. Óbvio, né? Se ela tá no jogo é porque ela já tem no jogo. Mas eu digo que não é uma moto rara. Acho que moto rara não tem no jogo, né? Não tem. Porque essa Vespa aqui não é rara. Toda hora ela tá aqui, pô. Vamos... Já que aqui não tem, vamos passar aqui e vamos ver o outro local. Porque vai que de primeira a gente encontra o carro raro, né? Aí já podia tunar ele agora. Mas se não encontrar, não tem problema. É só vir aqui. Aqui é ponto de coleta nosso, né? Da área que a gente dominou. Só que, como eu entrei no jogo agora, não... Eu tô com a mira laser, mas eu não tô com a arma na mão. Faz sentido pra vocês? Ó. Não tem grana ainda, né? Não tem grana ainda. Não importa. Tu pode ter ficado 10 dias sem vir aqui coletar. Se tu saiu do jogo, entrou no jogo de novo... Já era. Ele reseta os teus ganhos de lucro ali. Tu vai ter que voltar. Vai ter que entrar no jogo e esperar o... Passar a primeira noite, que é quando eles estão trabalhando. Trabalhando. Olha lá, mano! Olha lá quem spawnou aqui! Mentira! Outro camaro! Um camaro cinza! Caralho! E o cara das armas tá aqui agora. O que que manda? Eu juro, eu ia procurar esse cara porque eu preciso comprar bala. Maluco! Olha essa cagada aqui. Spawnou... Ô, de primeira. Acabei de entrar no jogo. Não tem nem como dizer que eu vim aqui. E já sabia que tinha o carro aqui. Porque se eu sair daqui, ele desespauna, tá? Só pra ver se eu sair de perto, ele desespauna. Eu tava lá na minha casa no início do vídeo. De primeira! Não, não é essa. Essa aqui. Vamos pra munição. Hoje eu quero fazer um bagulho que eu vou precisar de muita munição. Muita munição. E vou precisar disso aqui também, quer ver? Colete. Eu já tô com colete? Você já possui esse item, tá? Me vê isso aqui, ó. Bomba adesiva. Eu tenho dinheiro pra comprar uma. Duas. Uma. Duas. Três granadas. Cara, eu vou andar de camaro então, pô. Olha aí. Spawnou um camaro pra nós aqui de barbada. Eu tenho o meu lá na garagem. Agora eu vou andar com esse aqui, mas um pouquinho cinza ainda, hein? Ficou bonitão. O que eu encontrei, ele era preto, né? Caraca, camaro. Então aqui, pô. Aqui é um ótimo local, ó. Quem quiser saber no mapa aí onde aqui é, ó. É bem aqui, ó. Na minha direita ali do pontinho. Aqui é um ótimo local pra spawnar. Olha a frente do meu camaro. Devo matar essa desgraçada ou não? Olha o que ela fez no meu camaro. Bom, esse camaro aqui, ele vai ser destruído já, já. Vocês vão ver o porquê. Aqui é um ponto de spawn de veículo, então, de veículo raro, junto com o hospital. E aqui na frente tem um outro, que eu desconfio que seja. Cara. Deixa eu só ver o que acontece. Procurado, magrão. Eu tô no posto da polícia, tá? Nivaldo Jorge Salgado, conhecido como magrão. 50 passagens por homicídios, 72 passagens por estelionato e 49 por formação de quadrilha. Ou procura... Pera aí. Ou procure a... Denuncie, né? Ou procure a base da polícia mais próxima. Caralho. A polícia não trabalha à noite, né? Como a gente pode ver aqui, porque não tem nenhum no batalhão à noite, ó. Batalhão unificado, polícia estadual. Patrulhar e combater. É, hoje tem uma coisa que a gente vai fazer, que é uma coisa que vocês estão me pedindo já. Eu não sei qual é a tara de vocês por isso, mas... Tem uma galera que tem uma tara muito grande por ver eu tretar com a polícia. A galera tava pedindo pra eu testar o nível máximo de polícia. Teve gente que pediu pra eu tretar, derrubar helicóptero. Perguntou se eu sabia que vinha helicóptero. Mano, tem um trailer que eu botava no início da minha série. Que eu fiz aquele trailer lá do jogo. Que tinha eu derrubando helicóptero, cara. E hoje, já que vocês estão pedindo tanto, a gente pode fazer, não tem problema. Hoje a gente pode testar. Tá, aqui não teve nada. Vamos tentar uma última vez passar na frente do hospital. Se não tiver o veículo raro ali agora, o Alfa Romeo, a gente vai lá pra cima... Aqui é uma área minha também, ó. A gente vai lá pra cima dominar a última área que tá faltando. E lá mesmo eu já chamo a polícia. O problema é que eu não sei se eu vou ter colete pra tudo, né. Talvez eu acabe indo de óbito. E a chance de morrer num confronto de território mais um confronto máximo com a polícia é muito grande. Ah, tem uma... Uma Vespa lá, velho. É, não rolou dessa vez aqui de ter carro, tá. Então vamos de Camaro. Camaro tá sem porta já também. Bateu a porta ali agora. O problema é que esse aqui não é nosso. Aqui eu tô achando que é ponto de... De carro também, velho. De spawnar carro. Talvez exista a chance de spawnar carro, mas não tem como tirar ele daí, né. Aquela porta não abre. Deixa eu ver, tô indo pro lado certo. Tô. Só pegar aqui e sair à direita. O que é, irmão? Qual é que é, irmão? Qual é que é? Tu tá querendo treta? É treta que tu quer? Eu tô... Ué? Desarmado? Vem cá, então. Ah, a polícia tá passando bem agora. Calma. Deixa a polícia passar. Tô fazendo nada com a faca aqui, senhor. Tô fazendo nada não aqui. Relaxa. O que é, mano? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai querer tretar, mano? Só uma última tentativa aqui na quadra. Já que eu tô do ladinho. Vai aqui, né? Não. Não rolou. Vamos lá, então, dominário. Vou ter que achar um vagabundo. Ótimo horário, né? Ah, não. Mas se bem que aqui não precisa procurar o vagabundo, né? Aqui tem os caras que já ficam ali vendendo, né? Traficando. Vamos lá neles. Que é... Pegando a direitinha aqui agora. Vende-se, aluga imóvel. Aí tá o zombie. Deixa o camaro aqui atrás. É bom local se eu esconder aqui dentro desse bagulho, velho. Com medo de bugar minhas armas. Calma. Levei geral aqui. Três foi. Tem que esperar os vagabundos virem agora. Ué? Ah, tão vindo. Achei que tinha bugado os caras. Tá vindo aqui. Levei. Tá vindo uma pé ali, correndo. Vem, 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 vem. Dá tempo de pegar o dinheiro. Precisa da grana também. Tchau. Cinco foi. São vinte pra dominar o território. Tá vindo lá na outra rua. Carrega. Eles levaram um pedacinho do meu colete. Isso que é foda, velho. Nossa, que capa, meu amigo. Caiu durinho. Pô, do nada não tem ninguém nas ruas. Cuidado com a inveja. Esse carrinho aqui. Não tem ninguém nas ruas. Aí do nada tu dá um tiro e começa a brotar gente de todo lado, mano. Parece Brasil mesmo. Os vizinhos, a catadeira, vêm tudo pra rua. A cara. Tá vindo um lá embaixo. Não queria matar ele lá, mas... Já que ele pediu. Ai, não atire em mim. Não, atire em mim não. Acerta meu colete não, porra. Vem pra cá. Precisa que vocês vêm aqui pra perto. Tá viva ainda. Não tá mais. Pegou o cover lá. Vem, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tchau. Porra, a bala não pega no cara, olha isso. Que isso, mano. Vocês que são os brabos? Nível 3 agora, hein. Vocês que são os brabos do rolê? Tão com medo de mim? Ah, a zona cresceu agora. O tamanho da zona de bagulho ali ficou grandalhão. Vem cá. Pega a cover aqui. Não sei o que era. Quem disse que a quebrada é tua, parceiro? Quem falou que a quebrada é tua? Toma. Ah, mano. A árvore tanca a bala. Quem falou que a quebrada é tua? Vou te assaltar. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro, mulher. Tomou um tiro no braço porque ficou na frente, senhora. Tchau. Sai da frente, irmão. Pô, tu vai morrer, irmão. Tu vai morrer. Tchau. Nossa, 2 por 1 real. Promoção da casa. Pô, aquele cara tava correndo pra trás. Eu achei que era civil, mano. Tchau. Vem dominar meu território de novo. Bando de lazarento do caramba. Agora sim, tamo com tudo de novo, né? Tudo de novo. Agora eu preciso chamar a polícia. A questão é... Onde é melhor chamar a polícia? Deixa eu ver esse local aqui. Eu tenho que estar num local bem protegido. Acho que aqui é um ótimo local, inclusive, tá? Nesse cantinho aqui. Porque aí tô... Meu Deus, tô morrendo, cara. Qualquer policial que tentar... Isso. Qualquer um que tentar chegar aqui... Eu tô dentro da parede. Teleportei pra dentro do carro. Dane-se. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma praça de guerra aqui, mano. Já que é pra testar... O nível 5 da polícia... Eu vou fazer uma praça de guerra. Ah, eu vou. O carro da polícia não vai poder passar aqui. Eu vou explodir tudo. Mano, eu tava aqui tentando chamar a polícia. E olha só. Dá uma ligada nesse cartaz aqui. Volta às aulas. Cerveja Barreto 5,90. Volta às aulas. Uma propaganda de cerveja escrito volta... Volta às aulas. Tá bom. Macarrão com farofa. Aqui é os bagulho que tem no mercadinho. Um mundo de mobilidade. Mob. Recarregue aqui. 5, 10, 15, 20, 25. Internet. 1.800 minutos. Mais rastreio por... Somente 24,99. Mano, eu vou ter que ir embora daqui. Não dá pra chamar a polícia aqui, velho. Não tô conseguindo chamar a polícia. Talvez é porque esteja de noite. A polícia não trabalha de noite, não, velho. Cês viram lá, né? Que eu tava no bagulho da polícia. E não tinha nenhum policial. Eu vou lá fazer um away. Lá no bagulho da polícia. Calma aí. Vamos fazer eles me dar atenção. Como que eu já vou sair aqui, ó? Eu vou olhar se tem o carro aí de novo, né? Não. Vamos lá no bagulho da polícia. Vamos ver se tem alguém lá. Mas eu acho que ele tá muito de noite, velho. Aí, ó. Não tem polícia. Eu posso vir aqui e matar... Ah, tem polícia sim ali, ó. Aí, finalmente, a polícia. Eles estão presos ali dentro, ó lá. A polícia não pode atirar em mim porque tá preso. Ah, não é possível, mano. Meu Deus, tá aqui no carro da polícia. E o policial não morreu. A granada explodiu e não matou o policial. A granada explodiu e não matou o policial, cara. Tá vindo... A gente tava vindo a gente aqui. Não, não, não. É só os que tão aqui mesmo. Assalto. Assalto coletivo. Assalto coletivo. Assalto coletivo. Dane-se. Assalto coletivo. Não mandei parar aqui na minha frente. Tem dois. Dois níveis de polícia já, hein. Dois níveis de polícia. Caraca, desceu o pessoal lá, hein. Não é possível que os policial que estão ali não vão morrer agora. Não mata os policial, velho. Incrível. Os policial não morrem dali, velho. Gente, nada contra a polícia, pelo amor de Deus, tá? Mas é que vocês estão me pedindo isso há um tempão já. Gambazada da porra. Não, pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Não é possível. Ó. Como é que explode isso? Alguém chama a polícia. Não explode, ó. Não tem como explodir os policial daí que não morrem, velho. Ó. Eu vou ter que entrar ali pra matar os policial. Morri. Ai. Ai. Ai, minha vida. Lazarento. Me fudestes. Helicóptero. Fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu. Tá vindo. Esse é o momento pra tentar fugir pra dentro de uma casa. Rapto, rapto, rapto. Sai, senhora. Entrei na casa. Invadi a residência. Invadi uma residência. Olha esse cara aqui, mano. Você tá louco, mano. O cara passando roupa. Que isso? Cara de 12 já dentro da casa, mano. Eu entro num quarto. Tá um cara passando as calças só de cueca. Você tá louco, mano. Que porra foi? Ah, mano. Pô, é que ficou muito ruim aqui onde eu tava, velho. Não tem como chamar a polícia direito aqui. É muito ruim. Vou tentar chamar em outro local. Eu queria derrubar o helicóptero, mas não deu tempo, né? Nossa, eu saio sem nada. Não tem nenhuma motinha aqui pra mim, não. É uma bicicletinha. Uma bicicletinha. Eu vou ter que chamar... Ah, agora é mais fácil chamar a polícia que agora tá até noite. Aí. Você que vai chamar a polícia aí, já. Vamos ver se a polícia se importa com um cara armado na rua. Incrível, né? Será que é tão incrível? Nem é tanto, né? Tá, para. Onde é que... Onde é que é que tem arma agora? Cortando giro. Tô sem colete, velho. Tem que ir lá comprar colete. Vamos ver se o cara das armas tá aqui. Provavelmente já tem grana do... Grana da noite aí pra coletar, mas eu nem vou coletar agora. Aí, irmão. É tu mesmo que eu queria. Aí. Vamos pra colete? Cara, compra a granada. Como eu não sei como é que funciona a outra, eu vou chover a granada. Mas como é que eu vou acertar no helicóptero, maluco? Fala pra mim. Derruba o helicóptero? É, parabéns. Mas como é que eu vou acertar no helicóptero essa granada aqui? Fala pra mim, ô gênio. Derruba o helicóptero. Como que eu vou derrubar o helicóptero com a granada, porra? Ou ele tá falando da arma? Pode ser da arma, né? Talvez eu tenha menos prezado a inteligência do cara. Aqui que é bom chamar a polícia, ó. Não, a polícia é pra cá. E aí eu consigo resistir um tempo. Ué? Cadê meu colete? Eu nem vi que não comprou o colete. Como assim, cara? O moto não anda mais também. Meu boneco não anda mais. Caraca, tava bugado. Cara, cadê meu colete? Eu não consigo mais correr. O que aconteceu com o jogo, cara? Gente, o que que aconteceu? Eu não consigo... Ah, agora eu consegui correr de novo. Caraca, cadê meu colete, paizão? Motonete. Caraca. Atropelei o Guaipeca. Meu Deus, eu nem vi que ele tava ali, cara. Eu nem vi que ele tava ali. Ô, o que que aconteceu com o meu colete? Ah, tá. Eu cliquei lá e não comprei. Tá certo. Tá certo. Erro meu, erro meu. Caraca, coitado do cachorrinho, mano. Ah, olha o Guaipeca. O que que ele tava fazendo aqui também, porra? O que que esse cachorro tava fazendo aqui, mano? Pô, tava na hora errada, no lugar errado, meu filho. Perdão, não queria te matar não. Falei. O vagabundo ali vendendo coisa. Tô armado, tô armado. Sai todo mundo correndo, sai todo mundo correndo. Some todo mundo daqui. Cadê a polícia? Ninguém pra chamar a polícia? Vamos ver. Chama a polícia, pessoal. Nossa, eu não queria matar esse cidadão aqui, mas é que ele passou, botou a cara bem na hora, né? Acredito que eu vou ter que ir lá na polícia pra chamar a polícia, porque a polícia não vem, cara. Que porra de polícia é essa desse jogo, cara? Que só presta pra atropelar a gari? Pra atropelar a gari, eles são os leão. Agora pra vir aqui e tretar comigo, não, né? Calma, vai dar certo. Vamos lá. Vou achar a polícia. Nesse meio tempo, perigo achar o carro raro e não achar a polícia, velho. É porque a polícia tá sonegando atendimento às pessoas aqui no jogo, tá? Gente, é um jogo, é uma brincadeira, tá? E crianças não deveriam estar assistindo esse jogo aqui, tá? Só pra avisar. Ok? É só um jogo, é brincadeirinha. Hehe, joguinho. Entendeu? Não quer dizer que eu odeio a polícia, tá? Porque eu não odeio a polícia. Eu odeio a vagabundo. Não tem nada aqui. Eu vou ter que ir lá na sede da polícia de novo. É impressionante. Também não tem um policial na rua pra ajudar. Não se acha um carro da polícia. Foi mal, irmão. Foi mal, foi mal, foi mal. Não queria bater no teu veículo. Vai que eu encontro um Alfa Romeo aqui agora de bobeira, né? Já pensou? Eu já gasto dinheiro tunando ele. Cara, é incrível. Não tem um carro da polícia. Não tem um policial na rua. Não se acha um policial, um carro da polícia. Então vamos lá na sede deles agora, então. É aqui, ó. Vamos na sede deles. Não é possível que não tenha policial aqui. Aê, pô. O problema é que aqui é muito ruim de tretar com a polícia. Deixa eu só espiar aqui antes. Se tem um local melhor pra eu ficar. Cara, esse local aqui não é que ele é melhor, mas ele é menos ruim, digamos assim. Será que eu consigo... Como é que eu faço pra pegar... Ué, agora eu não consigo pegar a granada mais, não? Acertei a polícia. Acertei a polícia. Aí. O carro da polícia ali, ó. Meu Deus, chegou a viatura. Explodiu os carros da polícia. Cara, o policial dali de dentro não morre, cara. Ele tava do lado do carro e não explodiu. A meta é botar cinco estrelas lá. Não sei se eu vou conseguir, véi. Ai, eu tenho que me esconder, mano. Senão não vai dar. Fazer eles verem em mim aqui. Ih, aqui. Aqui é um bom local. Bom local, bom local. Vem, policial. Ah, para, mano. O que é isso, cara? Essa polícia aqui tá muito... Ah, tá de brincadeira. Policial aqui, eu vou te falar, mano. Ó lá. Ó lá. O que? O que que aconteceu? O que que aconteceu com o meu... O que que aconteceu com o meu personagem, cara? Ele saiu voando. O meu personagem saiu voando do nada. Por quê? É, policial. Ó lá, ó. Atrai dele, ó lá. Ah! O cara atropelou o policial ali. O cara atropelou o policial, mano. Vai. Ó o policial aqui. Lá vem outro com 12. Tchau. Ah! Tá vindo o pessoal ali. Tchau. Levei. Helicóptero. Aí. A meta principal era essa. Ó o águia. Chegou o águia. Nossa, foi muito easy. Essa arma é muito forte, cara. Ela é muito forte, velho. Arma muito forte pra derrubar o helicóptero, cara. Uma rajadinha dessa daí já capotou o helicóptero. É coxinha, filha da puta. Coxinha, filha da puta. Foi isso que ele falou? Ó o cara ali. O cara do helicóptero, como é que é? Vão tudo tomar no cu. Olha aqui o cara do helicóptero, como é que é? Quantos? Três estrelas só. Tá vindo, tá vindo a cambada lá. Esses aí já estão com roupa de frente? Não, elas mesmas. Aquela bomba não explode. Eu não sei como é que eu faço pra explodir ela, velho. Agora eu tô com medo de ir ali. A bomba tá ali. Ah, já tá vindo um pessoal diferentinho já. Uma roupinha diferentinha já. É o Bop! Mentira que é o Bop. Não pode. Não pode ficar aqui que eles atiram e vara. Ó a arma deles, mano. Ó o águia. Me deu o águia, comandante Abilton. Seus merda! Morre! Vai cair o águia! Levei um. Nossa! Ah, não é possível que esse cara não vai cair. Levei os dois. Vai puxar a cadeia. Quem? Ó o policial que voa, mano. Ele não morre. A arma do cara saiu voando, velho. Não, não é possível que o helicóptero ainda tá aqui. Ah, esse helicóptero aí é zoado. Há quatro estrelas, tá? Quatro estrelas já, hein? Nossa, minha bala vai acabar, velho. Eu não consigo... Eu não consigo tretar com os outros por causa da polícia vindo aqui, ó. Vamos tudo tomar no cu. Olha isso, cara! O helicóptero que eu derrubei com dois tiros, esse tomou oitocentos já. Nossa, os caras tão muito bravos comigo, velho. Com razão, né? Olha o que eu tô fazendo. Eliminei a polícia inteira já. Espera esses caras vêm, espera esses caras vêm. Foi. O helicóptero foi. É coxinha, filha da puta que ele fala. Não, não deixa eu baixar, não deixa eu baixar, não deixa eu baixar. Não deixa eu assumir a polícia, não. Não deixa eu assumir a polícia, não. Não deixa eu assumir a polícia, pelo amor de Deus. Ai, tô muito na merda. Menos dois remédios, menos três remédios. Menos quatro remédios. Tem remédio infinito, que porra é essa? Eu não tenho colete mais, né? Eles estão com a mesma arma que eu agora, tá? Não, não estamos falando de pouca merda, não. Aqui, olha aqui. Olha aqui, cara. Tá vivo ainda. Nossa, tá vindo muita polícia ali. Muita polícia, muita polícia. Por que que trocou minha arma? Não chega no nível cinco nunca, cara. O que que é o nível cinco da polícia? Acabou minha bala, fudeu. Meu Deus. Eu tô sem bala, mano. Meu Deus do céu, véi. Por que que você trocou pra pistola, véi? Carrega a arma. Você vai cair, vagabundo. Que porra é essa? Vai com o nariz estupido, policial. Meu Deus, não pega nível máximo nunca, cara. Que isso? O que que tá acontecendo com a polícia do jogo? Ô, o helicóptero, fudeu. Nossa, a tia tomou na cabeça, sem querer. Fudeu. Fudeu, o helicóptero não. Ah! Eu vou morrer! Não! Sai! Ah, morri! Olha minha vida! Era uma pessoa de bem, eu acho. Acabou minhas balas! Fura! Toma remédio fantasma, toma remédio fantasma! Meu Deus! Não, não, some não, some não, some não, polícia. Ah, some sim! Mano, não vem nível 5 da polícia de jeito nenhum, cara. Não vem nível 5 da polícia de jeito nenhum, mas nós derrubamos o helicóptero. Que que é isso, cara? Não para, não acaba de vir policial. Eu acabei com a polícia inteira da cidade de São Paulo e não veio a quinta estrela. O que que precisa fazer pra vir quinta estrela, mano? Que que é isso, cara? Que que precisa tu fazer pra, pra... Eu mobilizei a polícia inteira do estado de São Paulo. Caraca, eu queria muito ver qual que é o nível 5. Só título de curiosidade mesmo, tá? Como eu falei, gente. Novamente lembrando. Isso aqui é só um jogo, é só um jogo. Calma, eu não odeio a polícia. Muito pelo contrário, foi vocês que pediram pra cacete pra que eu fizesse isso pra ver. O nível máximo da polícia. Eu não consegui chegar no nível máximo, tá? Maluco! Pô, mas é complicado, velho. Porque não acaba. Não para de vir policial nunca. Né? E... Na verdade, eu... Algumas vezes eu quase fiz parar de vir policial. Só que eu tinha que procurar a treta de novo pra não parar de vir polícia, senão ia cancelar os níveis, né? Ia resetar do zero. O meu camaro tá aí, mas não tá atunado. Caraca, velho. Bom, deu pra brincar. Dominamos o último território que faltava. Encontrei novamente um carro raro. Posso até tentar agora pra gente finalizar rapidão. Ver se eu encontro lá o... O Alfa Romeo. E aí a gente traz mais conteúdos aí do 171 quando saiu uma atualização, né? Porque eu acho que era o que faltava fazer e a gente fez hoje, né? Que era tretar com a polícia, que eu não tinha tretado nenhuma vez ainda, né? Nossa senhora! Olha lá! Carvalidade! Eu caí lindo agora. Caraca, incrível, cara. Não peguei nível 5. Mesmo fazendo tudo que eu fiz ali, não veio nível 5 da polícia. O que o cara tem que fazer pra vir nível 5? Eu joguei... Cara, eu joguei granada. Eu joguei C4. Na base da polícia. E não veio a polícia. Nível 4. Nível 5. Não sei mal o que tu precisa fazer nesse jogo pra pegar nível máximo, tá? E o foda é que não para de vir policial e aí o teu colete vai indo, vai indo, vai indo. Aí quando chega... Chega na vida já era. Dois, três tiros de fal. Acabou. Vamos ver. Vai aqui, né? É, não foi dessa vez. Bom. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a todo mundo que deixa o like aí nos vídeos. Mais uma vez lembrando. Ah, Blake, não vai trazer mais conteúdo de 171 quando sair a atualização, tá? Porque não tem mais o que fazer aqui no jogo, tá? Eu mostrei tudo o que tinha pra mostrar. Acho que não ficou faltando nada. Conseguimos os carros novos. Dominei todas as áreas de novo. Peguei as armas novas. Tunei as armas novas. Testei todas as armas novas. Então, tudo o que tinha pra ser feito foi feito aí, tá? Deixa o like pra mais conteúdos aí quando sair a atualização. E é nóis. Tamo junto. Tiste. Tistei todas as armas.